Salve rapaziada, o negócio é o seguinte Eu tava suave e a minha irmã me chamou pra gravar com ela, tá ligado? Mas eu não sei o que não vai gravar O que não vai gravar? Você sendo meu filho e você na mãe Tá bom, o que eu vou fazer nesse vídeo? Você tem que comprar um monte de pão pra mim E você, quando você tem uma boa, dá mais de sentada em sua bunda Gente, o negócio é o seguinte Hoje eu vou tá fazendo um vlog com a minha irmã, tá ligado? Indo pra lá, indo pra cá, ver o que ela faz do dia a dia Hoje vai ser um vlog com ela, pode pular? É isso aí rapaziada Puff Puff Ixi, Júnior, não foi a... Fala, é... Roda a vinheta Roda a vinheta Não, fala certo Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta Puff Do mundo é no ser escapamento E é dan-daradun-daradun-daradun-daradun Solutamento E é... DTRK J-I-Q J-I-R E é... DTRK J-I-Q J-I-R Eu vou te mandar Eu vou te mandar DTRK J-I-Q J-I-R E é... DTRK J-I-Q J-I-R J-I-R Provavelmente hoje é meu último dia com o cabelo assim Porque eu vou fazer um azuz, tá ligado? Quero fazer um azuz Pra mim o cabelo tá suave, tá ligado? Tá suave Tá suave Mas é sério rapaziada, hoje eu vou fazer um vlog aí com a minha artã Tá ligado? Vem Júlia Vamos ver o dia a dia dela, tá ligado? Encosta Júlia Encosta, vem Mas é o negócio é o seguinte rapaziada Hoje eu vou fazer algumas coisas aqui E ela quer que eu faça, tá ligado? Mas se eu pique um dizendo sim pra minha irmã Mas mano, se eu fizer um bagulho desse ela vai abusar Porque ela abusa com os bagulho desse Mas você vai ver Júlia, o que você quer fazer agora? Fala pra mim Eu quero fazer... Você quer sair pra onde? Agora não, quero sair depois Sair depois pra onde? Pra comprar o doce Comprar o doce? O que você quer fazer agora? Eu quero gravar o vídeo Nós já tá gravando menina Vamos lá fora comprar algum bagulho, vamos? Agora não Mas vai lá fora comprar alguma coisa Eu vou gravando, vamos Você arruma aí Oxi Aí a gente depois... Arruma aí? É, vai, 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 vai se arrumar, vai Tá bom Vai lá pro quarto Sim Então, gente Vai pro quarto se arrumar Tá Véi, vocês não sabem o quanto essa menina pronta De verdade, véi Mas eu vou tá saindo lá com ela lá pra fora E vamos ver o que que ela vai pedir Porque ela é cheia de querer comprar doce, salgada e pá Mas a gente vai tá fazendo um vlog com a irmãzinha, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Fica com nós aí Rapaziada, como ela tá bonita, ó Aí, manda um beijo pro povo Fala pro povo se inscrever, Júlia Povo, você não vai pra isso Se vocês vão em algum lugar Porque a gente vai pra isso, né? O que que você vai querer agora? O barco O que é isso? A gente vai comprar uma coisa que a gente quiser Um refri, uma caixinha Não, mas o que você quer? Quero um refri Ah E um... Fala E um salgadinho Tá Ó o que ela vai comer, rapaziada O salgado O que que você quer? Quero um refri E um... E um... E um de queijo Rapaziada, ó Só come, ó Pediu o salgado Toma salgado Você quer mais? Ih, Júlia Quer mais? Ih, Júlia Rapaziada, eu como pra caralho Todo mundo que me conhece sabe que eu como muito, véi Mas eu não tô aguentando Já comi dois salgados e bebi só um copo de refri, véi Não tô aguentando Essa menina aqui tá destruindo, véi Eu quero mais Ela quer mais, véi Já tomou dois copos de refri Já é o segundo salgado dela Vamos ver quanto que ela aguenta É o jeito, né? Ela tá pedindo, tem que comprar Tô com o pano, né? E o que que cê quer agora? De queijo Outro de queijo? É, mas gostou Tá bom Duas horas depois Ó, eu comi um de queijo Outro 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 de queijo E uma salsicha com salgado Cê é o bichão mesmo, hein, doido Foi muito gostoso Mas só a salsicha Foi um que eu ia comer Você comeu e cê tá reclamando Cê bebeu o refri ainda Vai, vamos O que que cê quer agora? Eu quero É bolacha Quer bolacha? Quero Recheada Quer bolacha recheada? Quero Tá bom, vamos lá Vamos lá Queria uma, pega Então pega Você vai comer tudo? Vou Tá pegando duas bolachas É? Faseado O negócio é o seguinte Lá no bagulho de salgado Comeu pra caramba E agora ela vem Com o que? Bolacha Duas bolachas E as bolachas Foi cara a bolacha Na verdade, né A bolacha foi cara Ó, e já tá abrindo, véi Folgada Pra cê ver Por isso que não dá pra fazer Um outro bagulho Mas que Você já tá comendo, Júlia É bela Você tá gostando de fazer esses vídeos? É, né Assim, pra tudo Quem não gosta, né É Pegue seu amor E vai embora Brincou de amar E agora Chora Nessa escola Eu já fui professor Agora sou teu ex A trama acabou Nessa escola Eu já fui professor Agora Rapaziada Então Agora eu vou tá indo No cabeleleiro Fazer A julga, tá ligado? Fazer Meter logo as luzes E Já Já eu tô de volta I see you dancing there And you go all night long And you ain't watching no one else Girl, in your zone I feel you every night I wanna strike the match And you ain't with nobody else Girl, let me know Cause I love the way you are But you won't let down your guard And I need you to just open up for tonight I give you my love Cause I need you now I give you my heart before these candles burning out I wanna love you We're gonna love you We're gonna love you We're gonna love you We're gonna love you Let me know you I'm coming down I give you my love E vem o Alex Vidal, e vejo a opa, com o Alcácer, passou por ele, entra o Neymar, dominando a grandeada, bateu! GOOOOOOOL! Pateado, cabelozinho ficou bom. Gostei pra caramba. É nóis, Pelé, os caras aí da coisa. Olha que deu bem ideia! Então, ficamos loiros. E é isso aí, rapaziada, vai ser tipo um vlog aí do dia a dia, entendeu, né? Nós estamos indo agora para o cinema, assistir um filminho, que filme? Vingadores. Os Vingadores. Não, pode ser verdadeiro. E eu gostei bastante, hein, pessoal aí da barbearia. Agora vai ser lá que nós vamos estar cortando direto, hein? Ah, nóis não, ele, né? Mas eu vou estar cortando lá direto, então pode ficar ciente aí, rapaziada. Vocês é foda. Então, rapaziada, já é outro dia. Já já vou tomar um banho, porque ó, fiz o cabelo e pá e nem tomei um banho ainda. Mas então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Sabe aqueles vídeos que eu tava falando pra vocês relacionados a como que tava difícil o canal, minha vida e tais, entendeu? Eu queria passar pra avisar pra vocês que eu vou mostrar uma prova de como que tá aqui em casa. Pra vocês verem que eu não tô brincando, velho. Eu vou mostrar pra vocês. Então, rapaziada, não é querendo ser bonzinho, mas é sério. Eu vou mostrar parte por parte pra vocês. Tá vendo, né? Aqui é onde fica as panelas, pá. Tá ligado? Aí eu já vou mostrar... Agora eu vou mostrar, ó, gente. A parte onde que fica os negócios pra comer e tudo, tá? Pra vocês verem. Olha como que tá a situação, velho. Olha como tá a situação. Você vê que eu não tô brincando, velho. Véio, esse daqui costumava, às vezes, ficar um pouco cheio. Mano, agora tá totalmente vazio, tá ligado? Mano, eu juro pra você. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado, tá ligado? Mas então, rapaziada, tá difícil, tá difícil. Não tô brincando. Vocês podem estar pensando o quê? Mano, ele tá escondendo as coisas pra pagar de bonzinha. Eu juro pra vocês. Juro que é por tudo mais sagrado. Juro por Deus. Sem mentira, velho. Sem mentira. De verdade. Tá precisando. Tô precisando de coisa aqui em casa e tudo. E, velho, não é eu que tô precisando. É minha família atendeu essas coisas. E eu que fui reparar nisso agora. O bobão aqui não foi reparar nisso antes, entendeu? Mas eu costumo guardar um pouco de dinheirinho quando eu ganho, entendeu? E eu consegui guardar um pouquinho o que eu tenho. Acho que é menos de 50 reais. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa pra tentar encher aquilo, velho. Porque é difícil você ver sua família fazendo de tudo pra comprar aquilo. Igual eu falei pra vocês. É difícil ver sua família tentando comprar alguma coisa pra colocar pra você. Pra você comer, pra tá tirando da boca deles, pra dar pra boca dos filhos e tais, entendeu? É difícil. Então eu vou tentar fazer a minha parte assim como eles fazem a parte deles, entendeu? Eu vou tá indo no mercado agora. Vou mostrar algumas coisas que eu vou tá comprando. Não vai ser muita coisa porque, como eu disse, eu tenho pouco dinheiro, rapaziada. É um pouquinho que eu conseguia juntar. E é isso que eu vou fazer. Eu poderia tá comprando uma camisa, algo do tipo. Mas eu não vou tá comprando nem nada. Eu vou tá comprando pra aqui em casa. Porque eu sou diferente aí de muitos. Sério, rapaziada. Muitos aí que eu conheço, tá tudo comprando roupa. Nem, mano, ganha seu dinheiro, mas nem ajuda em casa, tá ligado? Mas eu vou fazer a minha parte porque eu sei que Deus vai me dar em dobro. Um dia eu vou ter um... Um dinheirinho pra comprar... Uma roupa que eu quero. Algo do tipo que eu quero, tá ligado? Mas eu tô vendo que agora não é o momento. Então eu vou tá ajudando. Porque só assim... A gente vai conseguir ir pra frente, entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. Eu já volto com vocês. Rapaziada, tô chegando aqui no mercado. E é o mínimo que eu posso tá fazendo, né? Eita, busão. É o mínimo que eu posso tá fazendo, né? Vou tá tentando comprar algumas coisas lá pra ajudar lá em casa. Mas com um pouco que eu tenho, né? Vou tá comprando algumas coisas aqui. Vou ver as coisas mais em conta, né? Porque com um pouco de dinheiro não dá pra fazer quase nada. Mas eu vou ver as coisas mais em conta aqui pra tá comprando. Rapaziada, eu comprei algumas coisas, ó. Tá aqui na sacola e eu vou tá levando agora. Tá um peso do caralho pra levar tudo sozinho. Mas tem que levar, né? Já já tô em casa. Rapaziada, com a graça de Deus consegui chegar em casa. Véio, cês não acreditam. Eu vou mostrar pra vocês pra vocês falarem que eu não tô mentindo, tá ligado? Trouxe as compras pra suave, tá ligado? Trouxe as compras. Que que acontece? Mó peso. Juro pra você. Minha mão está ardendo muito. Muito. Juro pra vocês, rapaziada. Tá ardendo muito. Tô. O que que acontece? Deixa eu ver mostrar aqui. Tá ligado? Tava trazendo as coisas. O que que acontece? A merda do chinelo quebrou no meio do caminho. Quebrou no meio do caminho. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá vendo isso? Véio. Pobre é foda. Pobre é foda. Parça. Tô falando que é zica, mano. Minha mãe comprou esse chinelo esses dias, velho. Aí acontece isso. Esses dias, velho. Pra você ver. Mas tá bom. Consegui comprar os bagulhos dela. Vou colocar ali no lugar. Vocês vão ver a diferença de antes e depois como ficou, tá? Aí, rapaziada. Vê se dá pra dar uma diferenciada. Vê se mudou alguma coisa. Mudou um pouquinho. Não mudou tudo isso. Ó, ó, ó. Mas tá ajudando bastante. Fica vendo. Na minha opinião, melhorou bastante, velho. Pegar uns sucos, uns molhos. Algumas coisas, velho. Pouca coisa pequena, tá ligado? Mas, na minha opinião, ajudou bastante. Tinha uma manteiga e um chocolate famoso, entendeu? Mas deu uma ajudada bastante, eu acho. Mas é isso, rapaziada. Eu tô fazendo um pequim vlog, tá ligado? Do meu dia a dia, pá, não sei o quê. Duas horas depois... Ó, pra arrumar essa coisa. O que é isso que é chão? Você comprou o quê, filho? Nunca! 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 Eu comprei algumas coisas. Ai, Luca! Pra não ficar sem, tava sem nada. Tudo sal, você comprou tudo isso aí, filho. Comprei sal, eu comprei dois sal. Você gastou quanto? Vai pra lá, vai, pai. Você tá pelada. Nada. Assim, foi onde você foi pegar isso aí sozinho? Pra lá no mercado da próxima. E vem sozinho trazendo? E ainda pra completar o chinelo quebra. Tinha que ir pra trazer mal o peso e o chinelo ir vindo de espalda. Arrastando. Não, filho. Sabe quanto for assim, sabe o que você faz? Hum. Quanto você gastou ali? Nada. Você pega o que você vai gastar no mercado e você fala, pai, toma. Junta, junta, pá. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha pra geral, tá ligado? Ajudei minha mãe um pouco. O pessoal aqui da família ajudei, tá ligado? E falei que ia fazer um vídeo de sim pra tudo pra minha irmã, só que acabei nem fazendo, tá ligado? Eu cumprimentei com outros tipos de vídeo, tá ligado? E é isso aí. Mas se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos bater essa meta de 2 mil inscritos antes de bater um ano de canal. É em julho, 2 de julho. Então, por favor, gente, vamos bater essa meta aí. Vamos bater 2 mil inscritos. Vamos fazer de tudo. Mas é isso aí, rapaziada. Amo vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.